Chegar atrasado no serviço da justa causa? Pergunta muito interessante. Será que o trabalhador que chega atrasado no trabalho pode sofrer uma justa causa? Vamos entender esta situação. Primeiro é preciso saber que a justa causa pode ser dada ao trabalhador por conta de uma falta grave que ele tenha cometido no trabalho ou por conta de uma sequência de faltas não tão graves, mas que no somatório permitem ao patrão demitir este funcionário por justa causa. Então, respondendo a pergunta, o trabalhador que chega atrasado pode sim sofrer uma justa causa, mas a justiça do trabalho entende que o empregado precisa chegar em mais de uma oportunidade atrasado, em uma sequência de dias, para que então o trabalhador possa sofrer uma justa causa. Então, imagine a seguinte situação. O trabalhador chegou atrasado pela primeira vez no dia de hoje. O patrão, então, tem que ir lá e advertir este trabalhador, dizendo para não chegar mais atrasado. Se essa situação se repetir por mais uma vez, vale a pena ele dar uma advertência por escrito. Depois disso, chegou novamente em atraso. Vale a pena aplicar uma suspensão. Então, se essa atitude continuar acontecendo, ou seja, o trabalhador, mesmo com advertências, com suspensões, continuar chegando atrasado, aí sim o empregador pode dar uma justa causa nesse funcionário. Você tem chegado atrasado no seu trabalho? Tome cuidado, trabalhador!